Toda a minha entrada, ela passa por esse filtro e sai aqui. Saindo aqui, ó, ela vai lá para baixo. O que vai lá para baixo será ela? Bom, eu vou tirar essa placa aqui para a gente analisar o que vai ali para baixo. Tirando essa placa aqui, analisar melhor. Tirando aqui o suporte. Olha só, então esse cabo aqui, esse cabo aqui da minha entrada que a gente analisou, ele vai para onde? Ele entra aqui, ó, e entra aqui no módulo de potência. Esse módulo de potência é onde tem o sistema de retificação e os circuitos CCSA, onde ficam os IGBTs. Então potência baixa é um módulo só, onde vai ter os dois circuitos e o sistema de freio, tá? Tá tudo nesse módulo. Então por isso que os profissionais chegam a comentar, por isso que eu falo também, que quando danifica o módulo de potência em inversor de frequência com baixa potência, acaba não compensando. Porque dentro dele tem tudo. Quando você troca, você troca essa peça inteira, né? Então acaba não compensando. E como é que é essa peça? Eu vou desmontar aqui para vocês verem. Tá? O que eu tenho aqui, tirando aqui que é o módulo de potência? Aqui eu tenho, ó, conjunto de optoacopladores, ó. Então esses brancos aqui são optoacopladores, onde eu tenho 3 do semiciclo negativo, 3 do semiciclo positivo e 1 para o freio. Padrão, tá? Repito, 3 do semiciclo negativo, 3 do semiciclo positivo e 1 para o freio. Padrão, independente da marca, modelo do inversor de frequência. Aqui esse transformador, esse MOSFET aqui, esse transformador, esse MOSFET, esses capacitores e esses circuitos que estão aqui, eles fazem parte do sistema de fonte. O sistema de fonte, ele é responsável por alimentar e energizar todos os demais sistemas do inversor de frequência, né? Da parte eletrônica. Então ele recebe o DC-Link do primário, o sinal DC-Link, e no secundário ele gera vários níveis de tensão. Cada capacitor desse é um nível de tensão, tanto simétrica como 10 volts, 3.3 volts, onde esses níveis de tensão vão aqui para os optoacopladores, vão para o sistema de controle também e energizam todos os demais circuitos aí do inversor de frequência, tá? Eu vou abrir aqui o módulo skip aqui para vocês verem como é que é o módulo skip. O módulo skip ele é comprimido, tá? Ele é compreensado aí. O módulo skip. Estão soltando esses dois parafusos dele, onde que eu observei um parafuso bem grande, onde ele faz a compreensão, tá? Para dar os contatos. E quando eu tirar aqui, vocês vão entender por que esse parafuso é grande e por que precisa dessa compreensão. Porque é contato. Esse é o que faz o contato aí do sistema de edificação nos circuitos essencials e GBTs. Então observe, ó. Retirando aqui. Olha o módulo skip como é que é. É tudo contatos, ó. Então por isso que tem que estar comprimido, porque são esses contatos aqui que fazem a conexão, ó. Tá? Por isso que tem que estar comprimido a placa, ó. Invertendo. Olha a placa aqui, ó. Olha os contatos. Então aqueles parafusos comprimem para que tenha os contatos aqui do módulo skip. E observe, ó. Tá tudo anotado, ó. L1, L2, L3. A entrada, né? Que vem lá dos cabos pretos, ó. Ó, os cabos pretos estão soldados aqui, ó. Os cabos pretos aqui, né? Os cabos pretos aqui. Estão soldados aqui, soldados aqui, soldados aqui, ó. Então, ó. L1, L2, L3, tá? U, V, W. Tudo anotado também, ó. U, V, W. Os gatilhos, ó. Da U, da V, da W. Os outros gatilhos, ó. Então, DC menos, DC mais, tá? É, B de brake, freio. O R, o menos R, EC faz parte do DC menos. E o mais R, EC, T faz parte do DC mais. E esse menos T1 mais T1 é temperatura, tá? O sensor de temperatura também fica no módulo skip. Ok? É, e aí o que que eu tenho aqui? Tenho capacitores, tá? Capacitores do DC-Link. E lá eu tenho o pré-carga, o circuito de pré-carga, tá? E aí só sobrou o ventilador aqui, tá? E eu depenei esse Toshiba aí pra vocês. Tem que cuidar aqui que ele é bem comprimido. Então, ele tem que cuidar a hora que vai desmontar dele. Porque... Não sei se eu consigo aqui tirar ele. Conforme o tempo que ele tá aqui, ó. Ele é cada vez mais... Observe que a pasta térmica deve estar bem seca, né? Porque ele não se mexe nada. Não se mexe nada. Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Não tá saindo, não. É isso aí. Consegui tirar, ó. Olha só a pasta térmica. Que seca que tava. Aqui o modelo do Skip, ó. Skip 31NAB063T21. Baixa o datasheet, escreve no Google Skip 31NAB063T21. Escreve no Google, você vai encontrar o modelo desse módulo na internet. Tá? Escreve no Google, não tem erro. É... E aí, você consegue ver todas essas pinagens dele também. Show! Faltou só eu falar desses quadradinhos aqui. Esses quadradinhos aqui na saída são os TCs, tá? Tem nesse equipamento, tem dois TCs. Daí pega a média, tá? E faz a leitura aí da corrente. E aí, você consegue ver todas as pinagens dele também. E aí, você consegue ver todas as pinagens dele também. E aí, você consegue ver todas as pinagens dele também. E aí, você consegue ver todas as pinagens dele também.